Boa tarde, bom dia, boa noite. Onde quer que você esteja? Rapaz, você olha quem tá por ali. O que acontece? O que se passa? Você passou no médico, né? Eu fui. Olha lá o seu Anésio, olha. Olha o desespero do velho. Tem novidade aí, né, seu Anésio? O que aconteceu aí hoje? Aconteceu? Olha lá, viu? Nada. O que aconteceu? Não aconteceu. Achou? Vamos almoçar. Vamos almoçar o negócio lá. O que aconteceu? Hã? A extensão. Que extensão? Ela me deu a extensão lá pra colocar lá e eu pus lá num lugar lá e esqueci. Vamos almoçar lá. Aí achei. Vou falar um negócio pra você. Vieram buscar o Chops aqui? Vieram. Levou o Chops embora? É lógico. O barril. O barril. Acabou. E falaram... Não? E eles se ofereceram. Falou assim, ó. Nós vamos levar o Chops. sábado, sábado, o senhor pede e nós traz aqui de volta. Não, não, não. Ah, não? A gente vai deixar pra eles lá. Ah, e eu quero fazer um churrasco esse domingo? Não, 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 não. Nós faz um churrasco. É, mas escuta pra aí, ó. Hã? Tem... Tá virando quarenta litros de Chops, meu amigo. Ó. Agora vamos dar tudo por aí, amigo? Eu vou falar pra você uma coisa. Eu acabei de ter acesso aos seus exames. Acabou o quê? Eu tive acesso aos seus exames. Hã? Já estão prontos. Você precisa beber água. Não tem mais jeito. Sabe, eu não sei o que eu faço. É assim, ó. Pra você continuar bem, se não tiver água, você não vai muito longe. Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Você vai beber? Obrigado, vô. Obrigado. Obrigado. Mas você não teima as coisas comigo, cara. Eu não vou teimar, não. Você teima muito comigo, cara. Eu vou fazer as coisas, você fica teimando comigo. Por que você fazer isso? Agora, por que você me fazer um pouco o caso desse aqui agora? Pegar o carro dos outros e não pegar esse aqui? Que carro dos outros? Você pegou o carro da Natália. Peguei o carro do meu pai. O carro lá, o Ford Ka do meu pai lá, tem ar-condicionado. Esse daqui não tem. É ruim, vó. É ruim o que isso. Ó, posso te falar? Tá bom. Tá bom. Ó, posso te falar? A gente ganhou um carro. Durante um ano. Durante um ano, a gente ganhou um carro pra andar. Durante um ano. Doze meses. Doze meses. Vai... Daqui vinte dias. Aí ganhou de onde? Em Araraquara. Do quê? Em Araraquara, tem um pessoal que aluga carro. Eles vai deixar um carro pra gente... Eles vai deixar um carro pra gente durante doze meses. Esse carro, ele é completamente seguro. Ele tem todos os seguros que precisa. Se acontecer qualquer coisa, o carro tem seguro. Tem rastreamento. O carro é um carro rastreável. E ele é um carro grande, confortável. E eles disponibilizaram pra mim pra usar durante doze meses. Vai começar o mês que vem. Em maio. Ele vai chegar em maio. E a gente vai usar até o ano que vem. O que é que é que é? Eles deram pra gente. Eles deram pra gente. Eles deram pra gente. Deram pra gente usar assim, ó. Ó, não é nosso. Mas a gente vai poder usar durante doze meses. Deixa eu falar pra você. E esse carro aqui... Tem umas coisinhas pra dar uma ajeitadinha nele. Eu vou mandar fazer algumas coisinhas pra... Pra dar uma conservada nele. Aí, enquanto a gente fica com o outro... Esse daqui eu vou dar uma ajeitadinha. Deixar ele mais bonitinho. Dar uma arrumadinha nele. Porque faz dez anos que eu ando com ele. E precisa dar uma... Fazer um polimento especial nele. Cuidar da pintura do carro. Pra conservar. Ovo... Ovo... Mas assim, ó... Você... Você... Você com certeza... Você com certeza vai... Vai poder... Tomar sua cervejinha. Uma por dia. Não tem problema nenhum. Só que o problema tá na água. Se não bebe água... O trem aí para. E ó... Todos nós... Todos nós aqui... Queremos o seu bem. Eu quero o seu bem. Ó... Vamos... Vamos pegar e vamos surfejar? Vamos... Vamos... Você tá fazendo alguma coisa agora? Não... Não? Faz dias que não surfeja? Então... Vamos, senhor. Eu tô esperando... Você só enrola, enrola, enrola... Quando era pra fazer... Você cai fora e vai embora... E eu fico aqui esperando... Não sei ainda... Que nem... Foi ontem ou antes... Não sei... Ó... Acerta as coisas pra não surfejar. Quando foi de Lapoque... Você desapareceu. É. É ou não é? É. Então... A culpa é do Caio. É. Desculpa. 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 E todas as vezes você faz isso aí. Não. Você me perdoa. Não. Tá bom. Vai. Tá bom. Agora... Você não vem me falar negócio de cara. Você vai pegar cara. Vai não sei o que. Que isso aí... É atraso de vida fazer uma coisa dessa. Ó... Eu vou explicar pra você. Vamos ver se você vai pegar essa, ó. Eu vou explicar. Mês que vem... Mês que vem... O carro tá aqui. Em maio. Já tá tudo certo. Mês que vem. É um carro... Que a avó quer viajar. Se você não quiser ir... A gente entende. Mas a avó quer. A gente vai levar a avó pra viajar. Tá bom. Nós vai lá no Tio Miro. Eu não sei se você quer ir também. Às vezes você não quer, né? Mas a gente vai lá no Tio Miro. Tá bom. Ó... Nós vamos... Nós... Sabe onde que nós vai? Que a avó quer ir? Hã? A avó quer ir. Sabe aonde? Lá em Jundiaí. Aonde faz vinho. Ela falou que quer ir lá. Aonde faz vinho. E lá... Tem os melhores vinhos de Jundiaí. Mas você não gosta de vinho, né? Você não gosta de vinho, né? Que esperança. Que esperança? Você vai querer ir com nós? Opa! Tem aqui, daquele dia. Tá tudo aqui. Tá devagarzinho. Obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Fala pra mim aqui, ó. Viu? Você gosta de vinho? Eu gosto. A avó, ela tá marcando uma viagem pra gente ir lá em Jundiaí, aonde faz o vinho. Lá nas vinícolas, lá. Ela falou, se você quiser ir, dá pra você ir também. Aí a gente vai junto. A gente vai lá conhecer onde faz vinho lá. Ah, pra mudar o local, né? Aí, vô, vô, pra ir lá, pra ir lá, precisa de um carro mais confortável, precisa de um carro melhor, com ar-condicionado. Precisa de um carro bom, vô. O nosso Corsinha judia muito de vocês, vovô. A gente tem que aceitar as coisas, véi. É pra você, ó, olha aqui pra mim. Tudo, tudo que eu tô fazendo hoje, é pensando em você, véi. Não, não, não faz isso aí pra mim, não. Por quê? Isso aí pra mim, é um atraso de vida. Não faz nada, não faz nada pra mim. Nada, nada, nada. Não quero que faça nada. Você não quer? É, eu não quero. Eu vou embora, então. Eu vou ir fazer outras coisas da minha vida. Você tá escolhendo isso. É isso que você quer, então? Ah, sim. Pera aí, então. Não vem que não tem, não vem que uma coisa complica as outras coisas, não. Você não vem complicar, porque você só complica as coisas. Pera aí, então. Você gosta de complicar as coisas. Me explica melhor. É, é. Então me explica. É. Eu fico feito um atrasado aqui e você me fazendo de paiasso de bobo. Por quê? É, porque você tá me fazendo de paiasso de bobo. Por quê, doutor? É, porque eu tô... Já faz, mas não sei quantos dias que é pra gente fazer sorvejo aí, fazer tudo isso aí. E você que tá só caindo fora. Só espirrando fora. Só cingando fora. Agora vem aqui falar que eu... Que sou... Que não presto? Eu não falei que você não presta. Eu não falei. Eu não falei que você não presta. Só, eu tô querendo dizer o seguinte, ó. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eu tô fazendo tudo pra cuidar de você, pra te ajudar. Você tá feliz? Tá tudo bem. Tá feliz? Tudo bem. E, ó, tá feliz? Então tem que aceitar o carro novo pra gente trabalhar juntos. Pra gente viajar juntos. É conforto pra você. É que você não pensa que você fica gastando dinheiro feito um pouco aí. O que que é isso? Você tem que economizar dinheiro e guardar dinheiro. Não consegue falar isso aí. Ó, mas deixa eu te falar. Não pegar e ir atrás de carro agora, atrás de não sei o quê. Não, ó, peça aqui. Esse dinheiro que a gente ganha do nosso trabalho na internet, eu proporciono pra você qualidade de vida. Entende? Bem-estar, cuidados. Sabe? O que que é isso? Você tá peidando aqui, meu irmão. Pô, você tá peidando, velho. O que que é isso? Você tem que esmirilar a unha. Esmirilar a unha? Você tem que esmirilar a unha? Ah, gente. Ó, pessoal, é o seguinte. Vou passar uma informação pra vocês aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. É o seguinte. Hum, será que parou o vídeo? Ah, não, não parou. Os exames do vovô, os exames do vovô estão maravilhosamente bem. Deixa eu ver aqui. Estão maravilhosamente bem. Muito bem mesmo. Graças a Deus. Graças, graças, graças a Deus. Os exames do vovô estão bem, estão bons. Entende? Então, assim, a gente não pode falar pra ele isso. A gente não pode passar pra ele que tá tudo bem. Não, tem que tomar água, entendeu? Porque se facilitar, se facilitar, vai dar problema. Entendeu? Então, assim, eu tô só passando isso pra vocês sentirem mais o trabalho, sabe? Entregarem mais pra Deus, permitir que Deus trabalhe na vida de vocês também. Isso é muito importante. Pra todos vocês, viu? Todos vocês. É muito importante. Que Deus abençoe, viu? Todos vocês. Opa, vou tomar um cafezinho da tarde. E...